Oi pessoal, tudo bem? Saiba agora como baixar um mapa offline no Google Maps. Digamos que eu queira saber o trajeto entre duas cidades. Eu vou diminuir o zoom para poder ver as duas cidades. Eu vou agora salvar essa região do mapa para poder usar depois sem internet. Para isso você vai apertar na sua foto. E agora vamos em mapas offline. E por fim aperte em selecione seu mapa. E é por aqui que a gente consegue baixar o mapa. O que eu vou fazer agora é ajustar o mapa para que apareçam as duas cidades que eu quero. Agora é só fazer o download. Com o mapa já baixado você pode inclusive renomear esse mapa. Agora eu vou desligar a minha internet. Eu vou usar esse mapa de forma offline. Agora vamos abrir o mapa. Com o mapa aberto eu vou traçar a rota que eu quero fazer. Primeiro eu vou escolher o meu ponto de chegada. Ou seja, o local aonde eu quero ir. É só apertar em cima de um local. E agora a gente vai definir o nosso ponto de partida. E então aperte em seu local ou então em escolha no mapa. Eu vou escolher no mapa o meu local de partida. Coloque esse indicador vermelho no local que você está. E por fim aperte em OK. Fazendo isso você consegue fazer um trajeto sem usar a internet. Todo o mapa que você salvar vai ficar salvo no seguinte local. Vá na sua foto e em seguida vai em mapas offline. E aqui você encontra todos os mapas que você salvou. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like. Até o próximo vídeo.